Galera, sem tempo de fazer a unha, eu vim parar aqui no salão pra fazer as unhas. Tem uma moça que ela tá achando que não sou eu, porque eu tô sem maquiagem. Oi, moça, você acha que é eu ou não? É. É? Ah, agora é. Ah, agora é. Então tá ótimo, tá resolvido. Maquiagem é uma misera, muda a pessoa total. Aí na hora de ver pessoalmente, acho que não é. Fui fazer pagando, mas acabou que eu ganhei, hein? Ai, eu adoro cantar. Obrigada. E aí, estamos aqui. Olha o cacau. Não tem. Olha. Olha o outro subindo. Olha. Olha o outro subindo. Obrigado.